Página de Bom Ânimo André Luiz Jesus é o escultor divino de nossa individualidade eterna. Com o martelo da dificuldade, modifica o bloco da ignorância em que jazem nossas possibilidades de sublimação. Com o cinzel do sofrimento, estrutura-nos os mais altos destinos. Saibamos interpretar obstáculos, inibições, dores e provas de sabores e lágrimas por benditos desafios ao nosso próprio burilamento. A terra é a nossa escola, a luta é o nosso caminho, o trabalho é a nossa lição, a experiência é o valor que adquirimos, o amor é a nossa bússola no infinito de recursos em que se nos movimenta o aprendizado. A morte ser-nos-á sempre o juiz imperturbável e, sobretudo, não nos esqueçamos de que, sendo o Evangelho o roteiro que abraçamos, o Cristo é, invariavelmente, o nosso Mestre. Aceitemos, desse modo, a obrigação de fazer o melhor que pudermos cada dia e, procurando Jesus em nossos pensamentos, palavras e ações, estejamos convencidos de que Jesus nos encontrará para alcançarmos, enfim, a suprema paz da suprema alegria.